Qual celular da Xiaomi tem a melhor qualidade de vídeos e imagem? Redmi 10 ou o Poco M4 Pro 5G? É isso que você vai ver no vídeo de hoje, então bora lá! Venho mais uma vez aqui te lembrar que toda análise que eu irei te trazer, seja de vídeos ou seja de imagens, serão baseadas somente na minha opinião. Vai estar aparecendo aí pra você também e você pode tirar as suas próprias conclusões. Agora também é importante falar sobre as câmeras que temos presente aqui nos aparelhos, né? Porque o Poco M4 Pro 5G, na sua câmera traseira, temos apenas duas lentes. Sendo a sua câmera principal de 50 megapixels e a sua outra lente, a câmera ultra-wide ou grande-angular de 8 megapixels. Já aqui no Redmi 10, temos um diferencial maior porque nós temos quatro lentes de câmeras. Também sendo a sua câmera principal aqui de 50 megapixels, grande-angular de 8, a sua câmera macro e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels também. Já aqui na câmera frontal, temos uma diferença entre os aparelhos também, sendo aqui o Redmi 10 uma câmera frontal de 8 megapixels, enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G, nós temos uma câmera de 16 megapixels presente. E como eu sempre informo, né? Megapixel não é tudo. E agora aqui no vídeo a gente vai tirar realmente as conclusões de como fica a qualidade da imagem dos celulares. Começando aqui pela câmera traseira principal, e eu percebo uma diferença. Embora não seja tão grande, ela é perceptível. Na minha opinião, o Poco M4 Pro 5G está trazendo um vídeo com melhor brilho, um melhor contraste também comparado ao Redmi 10. Traz um vídeo um tanto escuro, pouca naturalidade, o fundo não dá para compreender com tanta precisão como o Poco M4 Pro 5G. Já na câmera grande-angular, nós temos uma diferença aqui também, e na minha opinião até que o Redmi 10 se saiu melhor em alguns pontos e pior em outros. Aqui em relação na imagem como um todo, o Poco M4 Pro 5G traz maior brilho. O céu está um tanto mais natural comparado ao Redmi 10 também. Só que quando você pega o conjunto de brilho da imagem como um todo, parece que o Redmi 10, pelo menos na minha opinião, está melhor. O nível do meu rosto, do meu corpo, está com maiores detalhes. O fundo está dando para compreender melhor, não estando tão estourado como o Poco M4 Pro 5G. Perceba ali os prédios ao fundo da imagem. E por conta disso, o Redmi 10 foi o vencedor neste comparativo. Já no modo retrato, aquele que desfoca o fundo e deixa você ou o objeto estar no meio da imagem realmente em foco, temos uma diferença aqui também. Para mim, o Poco M4 Pro 5G, em relação à imagem, está melhor. A imagem do Redmi 10 está um tanto escura, com menor naturalidade, menor detalhe também. O Poco M4 Pro traz isso melhor. Em relação ao nível de desfoque em si, eu também gostei mais do Poco M4 Pro. A intensidade dele é mais forte comparado ao Redmi 10. Embora dá para perceber que tem um desfoque, ele não é tão intenso como aqui no Poco M4 Pro 5G. Com relação à câmera macro, eu não vou conseguir realmente fazer um comparativo, já que no Poco M4 Pro nós não temos aqui a presença dessa lente de câmera. Então, se você quiser mais detalhes sobre a câmera macro do Redmi 10, eu vou deixar o link na descrição do vídeo exclusivo que eu fiz só sobre as câmeras do Redmi 10. Se você gosta realmente de saber mais detalhes sobre as coisas, eu lhe recomendo a se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Assim, você fica sempre por dentro quando eu trago um vídeo novo, com um conteúdo que está sempre se importando em ajudar você a fazer uma compra inteligente e ter uma opinião sincera. Agora, vamos para a câmera de selfie, para saber qual dos dois vai conseguir tirar aquela melhor imagem para você postar nas redes sociais. E eu até te convido a também fazer parte da família Compra Aprovada lá no Instagram, arroba a Compra Aprovada. Lá também eu trago um conteúdo exclusivo que eu tenho certeza que você vai gostar. Está agora aparecendo a imagem para você. Eu, particularmente, achei que o Redmi 10 está se saindo melhor com relação ao detalhe. Porque, em relação ao meu rosto, a câmera está mais precisa comparada ao Poco M4 Pro 5G, que a imagem está um tanto mais escura. Só que quando eu pego o conjunto da imagem como um todo, contando também com o fundo dela, o Poco M4 Pro 5G traz maior naturalidade. Perceba que está muito estourado tanto o céu como o fundo no Redmi 10. Então, no aspecto geral, a imagem do Poco M4 Pro 5G, para mim, está melhor. Só que se você levar em conta somente o meu rosto e o meu corpo, o Redmi 10 nessa imagem se saiu na frente. No modo retrato, esse que desfoca ao fundo, a minha opinião se mantém em relação ao rosto. Redmi 10 melhor, na imagem como um todo, Poco M4 Pro 5G se saiu na frente. Eu não consigo enxergar tanto desfoque assim no Redmi 10 comparado ao Poco M4 Pro 5G. Agora vamos ver as imagens à noite, em um ambiente com pouca luminosidade, como é que fica as câmeras. Aqui, para mim, o Redmi 10 está se saindo melhor. Embora o Poco M4 Pro 5G traga maior luminosidade, aqui no Redmi 10 eu sinto maior naturalidade na imagem. E por conta disso, eu o classifico como o vencedor. Na câmera grande-angular, minha opinião se mantém, Poco M4 Pro trazendo maior luminosidade, sendo possível enxergar melhor o ambiente, mas a foto do Redmi 10 está trazendo maior naturalidade. Agora, com o modo noturno ativado, que é uma funcionalidade que temos presente em ambos os modelos, para que quando você esteja em um ambiente com pouca luminosidade, o celular, quando está com essa função ativada, tenta reprocessar a imagem, trazer maior brilho. Com isso, você conseguir enxergar mais o que está presente no ambiente. Só que isso não significa necessariamente que vai ocorrer com boa eficiência, que é o que acontece agora nas imagens que você consegue ver. Aqui, o Poco M4 Pro 5G, ele está trazendo realmente muito mais brilho ao ambiente comparado à foto sem o modo noturno ativado. O Redmi 10, eu não gostei da imagem, está um pouco melhor também, mas está realmente uma imagem sem vida, uma imagem acinzentada, porém, de uma certa forma, com maior naturalidade que o Poco M4 Pro 5G, que dá para ver que está com muito brilho. Sinceramente, nessa imagem aqui, é difícil de dar um vencedor. Se eu for falar em relação a conseguir enxergar o ambiente, com certeza, para mim, o Poco M4 Pro 5G está realmente trazendo uma imagem que eu consiga enxergar mais. Só que, muito estourada, dá para perceber que não está nada natural. Só que no Redmi 10, eu sinto que a imagem, embora esteja mais acinzentada, ela está mais natural. Dá para entender que está realmente em um ambiente com pouca luminosidade e, consequentemente, a imagem ficou dessa maneira. Agora, vamos para a câmera de selfie à noite. E aí, quem vai conseguir trazer melhor imagem quando você estiver em um ambiente com pouca luminosidade? O Poco M4 Pro 5G. Aqui, na minha opinião, está trazendo uma imagem melhor. Se você der uma olhada, a câmera do Redmi 10 está trazendo um detalhe do meu rosto um tanto estranho. Parece até que meu rosto está um pouco borrado e está intenso demais esse embelezamento no Redmi 10. Isso é um ponto que os celais da Xiaomi têm em comum, né? Mesmo que você desative o embelezamento, ele ainda traz um pouco. E, sinceramente, na minha opinião, o Poco M4 Pro 5G está bem superior. Em relação à luminosidade, ela está muito parecida, só que os detalhes no Poco M4 Pro 5G também é superior, fazendo dele o vencedor neste comparativo. Agora, vamos para os vídeos. E aí, quem vai conseguir trazer a melhor qualidade de imagem, hein? Vamos começar em um ambiente de dia na câmera traseira principal. Aqui, vou ser bem sincero que as imagens estão bem parecidas. Mas eu achei que do Redmi 10 se saiu um pouquinho melhor. Na parte que está em um ambiente aberto, tendo a presença do sol, o Poco M4 Pro 5G traz muito brilho ao fundo e deixa mais escuro a área que está mais perto, não tendo ali um bom equilíbrio de brilho comparado no Redmi 10. O Poco M4 Pro, ele tem um diferencial também aqui, se você conseguir perceber, que ele está até um pouco mais trêmulo, que é o fato de nós termos presente a possibilidade de gravar vídeos em Full HD a 60fps na câmera traseira principal. Coisa que não é possível aqui no Redmi 10, sendo limitado a gravar vídeo também em Full HD a 30fps. Consequentemente, o vídeo fica um pouquinho mais trêmulo devido a essa fluidez maior aqui no Poco M4 Pro 5G. Já na câmera grande-angular, o Redmi 10 também se saiu melhor, o vídeo do Poco M4 Pro está com menor vida e uma luminosidade inferior também. O Redmi 10 entrega um vídeo mais limpo comparado ao Poco M4 Pro. Já à noite, uma coisa é certa, né? Nenhum dos dois celulares traz uma boa qualidade de imagem no vídeo. Mas o Poco M4 Pro 5G, na minha opinião, trouxe pelo menos maior luminosidade comparado ao Redmi 10. O Redmi 10 traz um vídeo mais borrado, só que também tem que levar em consideração que o Poco M4 Pro 5G está trazendo 60fps no vídeo, então ele fica um pouco mais trêmulo também. Só que, na minha opinião, o vencedor vai ser o Poco M4 Pro 5G. Já na câmera grande-angular, alguns pontos têm que ser levados em consideração. Em relação à luminosidade, o Poco M4 Pro 5G, sim, ele está realmente trazendo um vídeo melhor. Só que o vídeo do Redmi 10, ele está menos borrado. Dependendo da intensidade que eu me movimente, eu percebo que o Poco M4 Pro 5G deixa o vídeo mais borrado. Por conta disso, eu vou classificar o Redmi 10 como vencedor. Agora vamos ver a câmera de selfie de dia. Eu achei que o Poco M4 Pro trouxe um vídeo com imagens mais viva, melhor contraste em cores e maior detalhe do meu rosto comparado ao Redmi 10. Mas, sinceramente, as imagens são bem semelhantes, só que o vencedor, para mim, vai ser realmente o Poco M4 Pro. À noite, a minha opinião se mantém. O Poco M4 Pro 5G está trazendo um vídeo com maior luminosidade, o meu rosto está mais limpo e não traz um aspecto tanto de borrado comparado ao Redmi 10. Testes feitos, eu agora quero saber de você. O que você achou desse comparativo? Qual dos dois celulares agora te interessou mais, sabendo como é que fica a qualidade das câmeras? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí para mim na área dos comentários e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!